Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente fazer a resenha do Balmy Tint PH de linha Nina Secrets. Vamos! Tô com a pele começada, tá? Tá feio, eu sei, mas vai ficar bom, prometo. Então vamos, então vamos que eu tô ansiosíssima pra gente fazer esse vídeo. Muito bem, embora não seja um produto que eu tenha gostado tanto assim, a gente vai esclarecer o porquê. Tenho as três cores deles, tá? Ó, eu comprei as três cores. É edição limitada, eu vendo esse produto também. Eu sou revendedora Eudora, então qualquer coisa é só me chamar lá no Insta que a gente conversa, tá? Enfim, muito bem. Isto posto, vamos continuar, não é mesmo? Bom, como eu disse, tem três cores desse produto, né? No caso. E, ah, uma coisa muito importante, né? Se você tá gostando do vídeo, se você já sabe que vai gostar do vídeo, não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta, sou de Makeup com o Desastre lá também, tá bom? E agora sim, ó, as três cores são essas bonitas aqui, que eu particularmente amei a escolha de cor. Eu amo os cheirinhos deles, eu amo o produto, o meu único problema com ele é o gosto, tá? E o problema é que, assim, embalme, você fica, a ideia é você ficar o dia inteiro, ficar retocando e tal. Então, é um pouco de problema isso. Mas, enfim, ó, são as três cores. Vou fazer suorte aqui pra vocês rapidamente, ó. Esse é o Rosa Paris, que é o que tem glitter, tá? Esse aqui é o Laranja Lisboa. E esse daqui é o Vinho Tóquio. Vinho Tóquio? É, Vinho Tóquio, tá certo. Que vai ser o que a gente vai usar hoje, porque eu tô afim. Então, vou começar aplicando ele na boca, não tem muitas novidades, né? Ó. Eu amo. Amo mesmo? Este produto, acho mara. E vamos aplicar ele na bochecha também, porque eu acho que eu não usei ele na bochecha aqui com vocês, eu usei com a galera lá do Insta, né? Mas vamos falar do produto. O produto eu esqueci de pegar meu celular, ô caramba. Bom, eu sei que ele custa R$19,90, tá? Ó. Olha que lindo, super bem de perto pra vocês verem as cores, ó. Pra mim, assim, em mim, pelo menos, no meu pH, elas ficaram bem parecidas. Aqui seria pra ficar um coral em mim, ficou um rosa vibrante, tá? Aqui tá a Vinho Tóquio e eu vou passá-la aqui na bochecha, ó. E a gente vai esfumar. E por cima dela eu vou vir com um blush iluminado, porque eu gosto mesmo, tá? Mas aí é realmente particular. pegar um pincelzinho assim, ó. Vou esfumar isso aqui com o pincel, pra vocês verem que é super tranquilo de trabalhar com ela, tá? Com esse produto. Pra fazer, pra usar de blush, pra usar de batom, batom, de lip tint mesmo, né? Enfim, nos olhos não sei se é recomendável. Eu não usei e não vou usar, tá? Mas, ó. Olha que bonitinho que fica, tá? Fica um coradinho, assim, sabe? Eu gosto. E eu gosto que ele dá uma... Ele tem uma durabilidade bem legal, assim, no rosto, né? Na boca, mais ou menos, porque na boca a gente come, né? Aí não dá pra querer que o produto também, entendeu? Faça milagre. Por cima eu vou passar o Sanky Sede da Mari Saad, mas porque eu gosto mesmo de ter um iluminado, assim, ó. Se quiser, tá vendo que ele deu uma coradinha fofa? Eu gosto assim. Se você quiser, você pode passar mais, tá? Você pode passar mais e deixar aquele blaster, master, sabe? Efeito. Ó, vou pegar um pincelzinho de blush, esse aqui é o da linha da Bruna Tavares. Da linha da Bruna Tavares, nada. É pra usar pra feministas com a Maria Margarida. E vou meio que dar batidinhas em cima, ó, só pra dar esse efeitinho, assim, que eu particularmente sou apaixonada. Olha que lindo que fica. Eu já usei muito, assim, eu gostei muito desse produto pra isso, tá? Mais até do que na boca, porque na boca não gosta do gosto, que nem eu falei, né? Então, meu problema com ele na boca foi realmente o gosto que ele deixa. Mas olha como o blush com o Sanky Sede da Marina Saad por cima. Esse blush da Marina Saad, ele é foda, cara. Ele é top demais, assim, tipo, pra mim é um blush que tem que ter, manja? Ele realmente, pra mim, é um blush que tem que ter, não tem que fazer. Tá. E aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer aquele teste de durabilidade. Eu vou ficar muitas e muitas horas com ele, tá? Então, lembrando, ó, as cores, rosa Paris, laranja Lisboa e vinho Tóquio, tá? Deixa eu ver se eu acho o catálogo aqui, Deodora, porque, né, assim, daí eu vejo as características, ó, catálogo novo. Deodora, eu não sei se já virou o ciclo, porque, né, eu tô ligada que vira, toda hora vira. Tá, deixa eu ver se eu acho aqui, o cacete, deixa eu ver se eu acho, peraí. Bibelo, opa, eu acho que tá lá no final nesse catálogo, mas era mais pra gente, não, tá no final. Deixa eu ver, eu tenho mais de um catálogo aqui. Paleta, gente, essa paleta da Nina, vou falar um negócio que eu não consigo, vou pensar em maquiar, eu já quero essa paleta. Aqui, ó. Então, ele fala, Novo Balm, Nina Secrets, pH, hidratação com tratamento. Ele custa R$25,99, tá? Ele é edição limitada, como eu falei pra vocês. Ele tava R$19,99, R$19,99, quando lançou, tá? Então, ele custa R$25,99, perdão, falei errado, né? E são três cores, né, como eu falei, rosa Paris, laranja Lisboa e vinho Tóquio, fórmula inovadora com ácido hialurônico que rege com o pH da pele e o calor da sua pele. Compartilhe qual a sua cor. Então, enfim, não tem nada de muito, como eu vou dizer, aqui de diferente, né, que fale, com exceção dessa questão do pH da pele, né? Ele realmente hidrata, eu gosto de como fica, mas eu não achei que ele hidrata, assim, que você fala, Nossa, que hidratação master, assim, tipo, sabe? Não achei. Mas eu gostei. Eu gostei, especialmente dele nas bochechas, eu achei que fica muito legal. Então, acho que foi uma das formas que eu mais gostei. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou terminar essa maquiagem, eu volto aqui pra gente ver como tá ali na boca e pra gente fazer aqueles updates ao longo das horas até eu remover a maquiagem pra gente ver como ele fica na pele, tá? Como ele fica na boca, na verdade, e na bochecha, né? E depois que eu remover também eu apareço pra mostrar pra vocês como ele tá se comportando e como ele tá se comportando, não, para, louca, pra mostrar pra vocês o que ficou dele na pele. Porque quando eu vou remover ele do braço, por exemplo, que nem esse swatch aqui que eu fiz, quando eu vou remover ele daqui, ele fica marcado na pele, entendeu? Ele, tipo, ele gruda mesmo. E aí depois a gente vai fazer esse comparativo com o rosto e boca e tudo mais, tá bom? Então, eu vou terminar minha maquiagem e já volto pra gente conversar mais um pouquinho sobre esse produto, certo? Até já! Muito bem! Maquiagem terminada e agora são 4 e 17. E aqui estão ainda os swatches dos balmetintes. Então, eu ainda tô com aquela cor. Como vocês podem perceber, eu não bebi nada, não comi nada ainda, tá? Que horas que eu falei que são? Já até esqueci. Tá. E já achei que deu uma diminuída da intensidade da cor. Não vou retocar nada disso, porque a finalidade é ver quanto tempo ele dura, seja qualquer resquício dele na boca, no caso, né? Então, vou viver minha vida com ele do jeito que ele está aqui e vou voltando pra vocês depois das refeições, que eu acho que é onde tem mais lógica, né? Então, daqui a pouco eu vou tomar café, eu mostro pra vocês como ele vai estar depois do café e depois da janta também, que são só as últimas refeições que eu vou fazer hoje. Aí acabou, né, gente? Aí tá bom também, né? Mas daí antes de dormir, eu mostro... Antes de tomar banho, eu mostro pra vocês como ficou depois que eu saí do banho também pra gente ver aquela questão de pigmentação deles na boca. tá? Se eles pigmentam, se eles saem, tudo aquilo que a gente já conversou. E é isso! Então, até daqui a pouco no nosso próximo take. Bem, agora são... Pera lá. 6 e 21. Eu acho que eu mostrei... Eu acho que eu parecia que era 4 e pouco, né? Vou mostrar minha maquiagem, não. O balme pra vocês, ó. Saiu bastante, mas tem bastante também, né? Ó. Tá inteirinho aqui na boca ainda, certo? Lembrando que eu usei o vinho Tóquio, então daqui a pouco eu venho, depois da janta, na verdade, com mais uma atualização pra vocês verem como ele tá. Certo? Então, até já. Bem, mais algumas horas passaram. Agora já são... Ó. 10 e 22. 10 e 22, não. 10 e 2 eu já comi, já jantei. E tá aqui ele ainda, ó. Eu acho que ele vai até amanhã, viu? Ó. Não tá inteiro, claro. Mas achei que tá muito bom. Ó. Né? Então, agora eu vou tomar banho. Vou passar o demaquilar normal, tudo. E daí, depois eu venho pra gente ver como é que ficou. E se precisar, faço mais um take ainda. Mas aí eu me despeço no próximo. Que daí, se precisar, eu faço um take a mais, sabe? Mas aí, se eu não fizer, não fica sem me despedir de vocês, no caso, né? Mas então é isso. Uma coisa importante de falar sobre ele, que eu não falei, é que realmente ele tem um gosto muito ruim. Quando você aplica, mas depois o gosto sai, tá? Então, ele é ruim na hora que você passa o gosto. Mas depois, como o gosto sai, fica tranquilo. E eu gostei muito de como ele ficou. Gostei mais do que eu achei que eu gostava desse produto, sabe? Enfim, vou me demaquilar, tomar banho e tal. E daí, depois do banho eu volto pra gente ver o que sobrou dele. Certo? Então, até já. Tô bem, banho tomado, ó. Já quase não tem tint na minha boca. E aqueles que eu fiz swatch na minha mão, ainda tem alguns aqui. Mas eu acho que não vai chegar até amanhã, não, né? Mas de qualquer maneira, eu gostei muito, tá? Mais do que eu achei que eu ia gostar. O único defeito dele pra mim, realmente, é o gostinho ruim do começo. Mas o bom é que com o passar das horas, fica só o curadinho nos lábios e o gosto sai. Então, eu acho tranquilo, assim. Acho que super dá pra usar e eu gostei realmente mais do que eu achei que eu ia gostar. Certo? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar. Se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta, sou de Makeup, com dois as por lá também. Tá bom? E é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E fui. Ah, não. Outra coisa importante. Que ele deixa hidratado, tá? Ó, pode ver que a boca tá bem bonita. Tá vendo? Eu vou passar outro hidratante que eu passo pra dormir todos os dias. Mas pode ver que tá bem bonita a boca. Certo? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau. Tchau.